Falando sobre desempenho dos fornecedores, quais são os KPIs que você utiliza para medir e identificar pontos de melhorias junto a quem vende para você? Por exemplo, o despachante, então você vai ter o acordo do SLA com o despachante, questão de prazo de emissão de LI, ou às vezes LIs que são emitidas erradas e aí a carga fica lá na fronteira esperando desembarassar, ou o registro da DI, a data de registro da DI. Tem com agente de carga também, agente de carga, a questão de transit time, a questão de free time, do container também, isso é bem importante, com os armazéns, terminal, afandegado, questão de períodos de armazenagem, então, por exemplo, às vezes você pode trabalhar com tabelas diferentes no mesmo porto, por exemplo, você tem um tipo de carga que ela tem um custo maior, ela tem mais valor agregado, então você trabalha com uma tabela diferente, que seja um pouco maior, e se você tem um produto com um valor agregado menor, você trabalha com outra tabela, então os portos têm essa flexibilidade, às vezes, de trabalhar com essas duas formas, tudo vai à negociação do seu volume, basicamente é isso, esses são os QPIs mais importantes para trabalhar, o agente de cargas, a armazenagem e a parte do despacho aduaneiro, então é muito bacana ali acordar com o despachante, fazer a reunião mensal ali, ver os problemas, porque assim, o importador também erra, então tem que ir lá mostrar, opa, não, aqui aconteceu isso, porque você não me passou a informação, ou porque o exportador não mandou o documento original no prazo, às vezes você tem carta de crédito, essa questão da carta de crédito é bem complexa também, porque você envolve o banco, então você, as empresas que atuam com carta de crédito, você tem lá todo o draft para fazer, vai para o banco do exportador, exportador valida, volta para o seu banco, e o seu banco tem os prazos também para emitir a carta de crédito, para emitir o draft, e para mandar o SWIFT, então tudo isso tem que ser analisado, porque a partir do momento que o banco demora para analisar e liberar os documentos, você também pode ter atraso na liberação, tem carga que é mais complexa, então é bem no detalhe mesmo, bem na parte operacional mesmo, que você consegue identificar ganhos, cursos, tudo mais. E como é que as empresas podem garantir que estão com os KPIs relevantes e atualizados, considerando que o comércio exterior muda todos os dias, como é que você controla e acompanha se aquele KPI está medindo o que você precisa? É, tudo vai depender da gestão de cada empresa, tipo de produto, tudo mais, né? Então, por exemplo, trabalhar com o dólar, né? Você tem que ter uma média ali de quanto que vai ser o teu custo quando importar, até porque você precisa saber se o teu produto, quando chegar aqui, vai ser competitivo. Então, você vai analiando os KPIs, o que é mais relevante? Às vezes tem coisas que não são relevantes, por exemplo, a gente teve muito atraso aí por falta de container, por exemplo. Se você fez um KPI lá que, ah, eu quero saber a partir do momento que eu fechei a compra e a partir do momento que tem um container disponível, se você fez esse KPI, talvez não seja mais relevante, porque agora não está tendo problema por falta de container, né? Então, não é uma coisa que você pode eliminar, não precisa mais medir uma coisa que não te dá problema. Então, você vai atuar, não realmente precisa. Não vai gastar energia no que não é necessário, né? Então, isso vai depender muito, é muito particular de cada empresa mesmo. Às vezes muda uma operação dentro da empresa, muda a indústria, muda o mercado, né? Então, por exemplo, compras sazonais, a gente tem importação para quaresma, né? Então, a gente traz muito pescado que a gente tem que começar a importar lá já, a compra já é lá em setembro, outubro começa a embarcar, novembro começa já a embarcar para quaresma, porque aí é muita importação, falta produto, fica mais caro, tudo isso, né? Então, quipiais que eu uso durante a quaresma, eu não uso mais depois do resto do ano. Eu espero a quaresma para utilizar. Então, a parte ali de pescados é uma questão sazonal. Mesma coisa final do ano, empresas de artigos, de presentes, né? Que ali na época do Natal, por exemplo, também são sazonalidades. Então, tem quipiais que eles acompanham a sazonalidade que você precisa aplicar o ano inteiro, né? Então, vai depender muito de cada empresa mesmo, ali, a aplicação. Numa empresa de alimentos que eu trabalhei, tem bastante tempo, a pior data que existia era da Semana Santa e do Ano Novo com o bacalhau. Porque inúmeras regulamentações, inúmeras regras que precisavam ser compradas, produtos quase que exclusivos que precisavam ser comprados com antecedência gigantesca. E você tinha no meio do caminho o Ministério da Agricultura e uma receita federal que à época tinha muita greve. E você podia ter o absurdo do produto chegar depois do Ano Novo, depois da Semana Santa. E que, para o bacalhau, tem um impacto na receita gigantesca. Então, precisa-se controlar essas duas datas que são irrelevantes do controle para o resto do ano. É isso mesmo. A gente também importa bacalhau. E, assim, depois da Semana Santa, as pessoas não querem mais comer peixe, né? O pessoal vai para a carne. Então, a venda de pescado, ela cai muito. Então, isso é o pior para controlar. Essa entrega, disponibilidade de produto já antes, né? Para que ocorra tudo certo, não fique lá estoque parado, tendo que vender durante o ano uma coisa que seria vendida ali em uma semana. Então, é bem essa questão mesmo que acontece aí. Tchau. 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 Tchau.